Bom pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Bárbara Logo aqui na BR-116 Para quem está aqui nesse local Indo para onde a câmera está apontando aí Está voltando para Caratinga E para trás a gente vai para Rio de Janeiro Moiaé, essas áreas ali Nós estamos aqui na cidade de Santa Bárbara No Corvo do Pião Baixo Logo aqui na saída de Santa Bárbara Sentindo a cidade de Moiaé Nós vamos entrar aqui Tinha um loteamento aqui no início Mas nós vamos filmar ali a parte dos sítios Tem bastante sítio aqui Muita plantação de café Muita plantação de tomate ali também Tem chuchu, as parreiras de chuchu ali também Secador de café A gente está vendo embaixo um galpão de secador de café Então é uma área muito produtiva aqui É uma área que merece a gente fazer um vídeo aqui bacana E mostrar aqui mais esse pedaço aqui Vamos tentar fazer um vídeo baixo É uma área bem grande Vamos tentar fazer um vídeo mais baixo que possível É uma área que tem muita fiação aqui Você vai ver eu passar aí próximo de fiação aí Correndo risco até de bater na fiação Mas acontece Tem muita fiação aqui nesse coca As fiação nas redes elétricas né Passando aí Então É um voo meio perigoso aqui hoje Aí tem algumas estufas Essas estufas aí Que só planta né Por dentro Estufa de De pimentão Essa ali eu não sei de que que é Mas tem algumas aí de pimentão Tem Deve ter outras Outras coisas também De muda né Fazer muda também Aí qual que é Qual eu não sei Mas Aí nesse coca Tem bastante estufa também Aí lá na frente a gente vê a A parreira ali de chuchua E aí fica bonita a parreira de chuchua Você pode Entrar debaixo dela Que ela fica toda pendurada assim Tipo um maracujá né Sobe nas ramas assim Depois vamos filmar mais de perto Aí pra gente ver Aqui a gente tá vendo As estufas aqui Não deu pra identificar O que é que tem ali Mas É A produção aí moderna né Tá fazendo essas plantinhas Estufa aí Protege contra pragas né Então fica um alimento mais Eu acredito que mais fácil Pra ser Pra ser cuidado né Dentro da estufa Ele tem alguns Tem os galpões também Que o pessoal Manda mercadoria né Então tem os galpões Pra poder Fazer a A Como é que fala O carregamento Os caminhões né Pra levar Então tem muita Muito galpão aqui também Nessa área aqui Eu confesso pra vocês que eu Nunca tinha andado aqui na área rural né De Santa Bárbara E hoje eu tava aqui na casa do Fabinho O meu sogro que tava trabalhando aqui do Fabinho E eu resolvi Fazer uns vídeos aqui em Santa Bárbara Aqui Fui Fui até lá na Santinha Na igreja né Tem noz da pedra lá Mas não consegui subir ali em cima É muito alto Não consegui subir lá Com drone De tão alto que é né Passa de 500 metros ali E aí eu Não fui lá em cima não Mas Eu conheci ali Vários lugares ali Lugares muito bonitos Muita Casa assim né Nas roças assim Coisa Que produz né Muita produção de Alimento E as famílias ali Todas Vai Crescendo ali naquela região E vira aquela vila bonita Então até filmei algumas partes Eu posto pra frente aqui alguns vídeos Dos lugares lá perto da pedra ali Onde É feita a igrejinha né E depois eu vou postar no canal aí Assim que der Dar um tempo aqui Pra eu editar o vídeo Eu vou postar aí Aí ó Tá vendo É fiação passando toda hora aí Perigoso até A gente encostar nas fiações aí Aí mais um galpão de carregamento De mercadoria E Desse local aqui Sai mercadoria pro Acredito pra Minas Gerais inteira né Belo Horizonte O Seasa lá Seasa de Caratinga Tem entrega também direto Nas Nos Mercados né Então Isso aqui faz Produtos de alimentos aí Pra Minas Gerais Todos aí Todo lugar vai Produtos dessa região aqui também Olha lá Daqui a gente já Vê tudo ali Vê o O Chuchu ali Vê as estufas Lá em cima a gente vê O Sombrite ali Eu não sei o que que tá debaixo Eu sei que lá atrás do Sombrite Tem um Tomate lá Nós vamos lá ver também Tem um espécie de tomate plantado ali Tem bastante tomate Graças a Deus Produção Boa demais Olha ó A fiação de novo Quase bate na fiação Vamos aí Vamos Tenta aí Mais Tranquilo aqui Aí Tem mais galpão aí De Pra carregar os caminhões Galpão pra Carregar Mercadoria aí Tem bastante Vamos Chegar ali No Sombrite O que que tem ali Atrás Daqui a sombrite ali Aí ó Mais fiação Tá vendo Não sei Tem jeito Aqui tem rua alta Mas Vou insistir baixo aqui Pra gente Conseguir fazer um vídeo aqui Mais Mais próximo aqui Do Do solo No vídeo aqui A gente consegue ver A fiação melhor Porque Tá vendo Uma tela já editada Mas quando a gente tá filmando Lá na hora O reflexo Que tem na tela Reflexo do sol Da qualidade Atrapalha a gente ver um pouquinho Então a gente passa muito perto Assim A gente vai ver Tá muito em cima A gente vai ver Tá muito em cima Da fiação Aí a gente nem dá Pra desviar direito Mas vamos Tentar fazer aqui Tranquilo Se Deus quiser Vai dar nada não Vamos Conseguir Aqui Ali tá Os rapazes ali Na Plantação de tomate Vamos mostrar um tomatezinho Aqui pra gente ver Ficou muito Eu não entendo De tomate não Mas parece que a produção Aqui foi boa Tem bastante tomate Né Não sei se pode Dar mais Se normal Dar mais Mas Tem bastante tomate Aqui ó Dá um zoom aqui Pra gente ver Mais de perto Não vou baixar muito Não Porque o rapaz Tá ali Vai Quem quer Dar uma pedrada No dono E aí Vai ficar ruim Pra nós Deixa eu Só filmar de longe Aqui mesmo Cadê É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto